Ela chega no baile metendo uma mala Não dá moral pra ninguém No quesito rebolar A nota dela é cem Mas nem tenta se envolver Senão ela te esnova Nem tenta se envolver Senão ela te esnova E o foda que ela sabe que é gostosa E o foda Eita mania Geral fica impressionada Do jeito que ela rebola Geral fica impressionada Do jeito que ela rebola E o foda que ela sabe que é gostosa E o foda que ela sabe que é gostosa E o foda que ela sabe que é gostosa E o foda Olha só como tá